Wilson de Miranda Lima, governador do Amazonas, foi eleito com mais de um milhão de votos e em dois anos e meio de mandato já coleciona várias denúncias. Wilson Lima foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e mais 17 pessoas pelos crimes de organização criminosa, peculato, cometidos no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. Na denúncia apresentada ao Superior Tribunal de Justiça, a subprocuradora Lindora Araújo sustenta que Wilson Lima, secretários e além de servidores e empresários, estariam envolvidos em irregularidades na compra de respiradores para tratamento de pacientes com a Covid-19. Outra denúncia que sobrecai a Wilson Lima é que ele era o ordenador das compras superfaturadas e tudo acontecia sobre o seu comando. Durante as três primeiras operações da Polícia Federal no Amazonas, foi constatada a participação de Wilson Lima. Na primeira fase da operação, foi investigado por superfaturamento de cerca de meio milhão de reais pela compra de 28 respiradores de uma empresa comercializadora de vinhos. A prisão de Wilson Lima foi pedida, porém negada pelo STJ. A casa de Wilson Lima no Amazonas, a sede do governo e endereços em São Paulo também foram alvos de buscas e apreensões. Na segunda fase, realizou buscas e apreensões para verificar a situação de agentes públicos e empresários que teriam participado do processo de aquisição. Após provas reunidas na primeira fase da sangria, mostram que o governador Wilson Lima exercia o domínio completo, não apenas dos atos relativos à aquisição de respiradores para o enfrentamento da pandemia, mas também das demais ações governamentais relacionadas à questão, no bojo dos quais atos ilícitos teriam sido praticados. Para a terceira fase, são investigadas irregularidades no pagamento de 191 mil reais para o transporte de 19 respiradores pelo governo do estado do Amazonas, frete que deveria ter sido custeado pela empresa fornecedora dos referidos equipamentos. Foram cumpridos, na época, quatro mandados de busca e apreensão no município de Manaus. E a Polícia Federal afirmou ainda que os dois investigados na terceira fase tiveram participação direta no fretamento custeado pelo próprio governo do Amazonas, a mando de Wilson Lima, de transporte aéreo para os respiradores adquiridos pela empresa privada. Mais de 185 milhões foram repassados para o Amazonas pelo Fundo Nacional de Saúde para combater a Covid-19. Nesta nova fase da operação sangria, Wilson Lima, mais uma vez, teve a mansão como alvo de busca e apreensão. São investigadas supostas irregularidades na construção do hospital de campanha Newton Lins, em Manaus, usado para o combate ao Covid-19. Wilson Lima, com uma enorme ficha de denúncias, foi convocado a comparecer a prestar esclarecimentos na CPI da Covid, mas após sua convocação, ajuizou uma ação pedindo que o Supremo Tribunal Federal, questionando a convocação dele e também de outros governadores, para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Mas o senador Marcos Rogérios do DEM de Rondônia, mediante a quarta fase da operação sangria, durante a CPI da Covid-19 e na manhã de hoje, pediu a antecipação do depoimento de Wilson Lima, que foi aceita pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Face ao acontecimento do dia no estado do Amazonas, face à urgência e à gravidade da situação, faço um apelo à vossa excelência que comunique o governador do estado do Amazonas e o convoque para estar aqui na próxima semana, na terça ou na quarta-feira. Sr. Presidente, a operação é contra desvios de recursos para o combate à Covid-19 e diz a matéria, A Polícia Federal cumpre 25 mandados judiciais na manhã desta quarta-feira em Manaus e em Porto Alegre, incluindo busca e apreensão na casa do governador do Amazonas, Wilson Lima, e a prisão temporária do secretário estadual de Saúde, Marcelo Scampeiros. Olha o que pesa de acusação. Indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas realizaram contratação fraudulenta para favorecer grupo de empresários locais sob orientação da cúpula do governo do estado, de um hospital de campanha que, de acordo com os elementos de prova, não atende às necessidades básicas de assistência à população atingida pela pandemia. Eu não sei se nós temos uma urgência maior do que essa para garantir uma convocação antecipada. Vossa Excelência antecipou a convocação de Luana Araújo, que não integrou a equipe do governo, estava previsto, não integrou. Achou que isso era uma questão urgente. Eu penso que essa situação aqui que nós estamos diante dela é uma situação urgente e demonstraria, sim, à comissão ao Brasil o acerto da decisão, da cautela, da diligência, da apuração dos fatos, da busca da verdade. Então, o apelo que faço à Vossa Excelência é que, considerando esses acontecimentos, nós temos a convocação aqui do secretário, Marcelo Campelos, nesse caso, teria que pedir autorização judicial para sair da cadeia e vir. Temos a convocação do ex-secretário executivo da pasta da saúde do Amazonas e temos também o governador. Vossa Excelência, querendo, decidindo assim, poderia fazer a convocação do próprio governador ou, inicialmente, dos gestores diretos da pasta. Eu apelo que faço à Vossa Excelência. De acordo com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, cita no despacho que autorizou a nova operação da Polícia Federal que as provas colhidas durante investigação da primeira fase apontam gravíssimos delitos. Na decisão, o ministro acata o pedido da Procuradoria-Geral da República e aponta indícios de que o processo de dispensa de licitação para a contratação da Fundação Newton Lins foi montado com data retroativa e feita diretamente pelo governador, Wilson Lima, e demonstra os gravíssimos delitos apurados no inquérito, entre eles, fraude e direcionamento de certames licitatórios, desvios de recursos públicos, lavagem de dinheiro em contexto de associação criminosa perpetrados de forma sistêmica no âmbito do governo do Estado do Amazonas em detrimento da sociedade amazonense. Em outro trecho, o ministro cita que ficou perplexo com a suspeita de desvios de recursos por funcionários públicos e empresas no auge da pandemia e após a primeira onda da doença no Estado do Amazonas. A atuação criminosa não cessou mesmo após a intensa e frequente atuação dos órgãos de perseguição criminosa no combate aos delitos praticados durante a pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Na denominada Operação Sangria, o esquema criminoso perdura ainda no ano de 2021, demonstrando a contemporaneidade dos fatos apurados. O ministro responsabiliza diretamente o governador Wilson Lima, conforme as provas já apuradas. A atuação dos agentes públicos, dentre eles, o principal gestor da unidade de federação, o governador Wilson Lima, afronta os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, incuspidos no artigo 37 da Constituição Federal, orientados da ação de administração pública. Os crimes estão ligados ao exercício funcional, praticados no desempenho dos cargos e com o abuso deles, causando enorme prejuízo à sociedade amazonense.